Olá, crianças! Tudo bem? Que vocês tenham um dia abençoado por Deus! Logo mais, vamos nos encontrar na sala de aula, para continuarmos nossas aulas presenciais. Agora, daremos início a mais uma videoaula de história. Prestem atenção e acompanhem a leitura em seus livros. Primeiro, vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada. A resposta estará no zap da escola Edificar, ok? Acessem e vejam o que vocês acertaram. Tudo bem? Vamos continuar? Estudaremos sobre o lazer no bairro onde moro. Leia o texto das páginas 252 e 253. Vamos ler? O lazer no bairro onde moro. Quase sempre existem espaços públicos de lazer nos bairros de uma cidade. Esses espaços públicos são os parques e jardins, que as pessoas podem frequentar para passar algum tempo descansando, praticando esportes e conversando. Também existem associações de moradores, igrejas, clubes e outras organizações que costumam oferecer aos participantes muitas atividades de lazer e diversão. As festas nos bairros reúnem moradores em determinados locais ou ruas e podem ser uma ocasião para as pessoas confraternizarem. Nas festas juninas, por exemplo, em muitas localidades brasileiras, há comemorações feitas nas ruas e em parques dos bairros. Os moradores fazem barraquinhas para vender comidas típicas, vestem-se com roupas de caipira e em aparelhos de som colocam músicas juninas para tocar. Em um determinado momento, dança-se a quadrilha, que é uma tradição dessas datas. Também existem festas populares diferentes em outras regiões brasileiras, como Bumba-Meu-Boi, Moçambique e etc. Observe aí, pessoal, a figura do livro de vocês. Olha aí, esse daí é o grupo folclórico que está se apresentando e é o grupo aqui de Belém do Pará. Legal, né? E o que é o Moçambique? Vamos ver no vocabulário, no livro de vocês. Dança folclórica e tradicional. Geralmente em homenagem a São Benedito. Nas festas religiosas católicas realizam-se procissões que são acompanhadas por muitos fiéis. Depois da procissão, os devotos costumam se reunir em alguns locais e realizar quermesses. Você já participou de alguma quermesse? Observem a imagem de vocês, olha aí, procissão do sírio de Nazaré, aqui em Belém do Pará também. Quem já viu, quem já ouviu falar sobre o sírio de Nazaré? É uma grande festa religiosa, não é? Muito bem. Continuando. As festas nos bairros podem reunir as pessoas para uma confraternização. Vamos ver no livro de vocês o que significa confraternizar. Observem o vocabulário. Conviver e divertir-se com outras pessoas como se fossem irmãos em paz com amizade. Muito bem pessoal, para reunir tantas pessoas em um local, é necessário organização, não é isso mesmo? Tem que haver essa confraternização, alegria, amizade, porque senão não há festa. E se é festa, tem que ter amizade, tem que ter alegria, para que tudo ocorra bem. Eu vou ler mais uma pesquisa, só para ilustrar mais um pouquinho para o entendimento de vocês. As festas ou todo tipo de lazer em seu bairro deve ser feito com organização, cooperação e deve ser realizada sem brigas, sem conflitos, para que a festa ou a comemoração acabe bem. Mais uma vez reforçando. Festas, comemorações, não é? Tudo que for acontecer no bairro, na rua, no município, deve ser organizado. Tem que haver pessoas à frente deste trabalho, para que tudo ocorra corretamente, na paz, na tranquilidade. Nada de conflitos. E as pessoas que vão também participar, se apresentar, devem cooperar. Não é somente esperar por alguém, você deve se apresentar para ajudar no que for preciso. Essa é a organização, a cooperação e também a confraternização. É mesmo? Uma festa bem organizada, fica bonita, fica alegre. É bonito de ver, não é isso mesmo? Muito bem. Eu vou ler aqui para vocês alguns tipos de comemorações ou festas de um bairro ou de um município. Virada Cultural, em São Paulo. Parintins, é feito lá no Amazonas. Festa do Peão de Barretos, acontece a 340 quilômetros da capital paulista. Amarujada, é, ela é feita aqui em Bragança, aqui no nosso Pará. É uma dança religiosa. Bois de Máscaras, também realizada aqui no Pará, em São Caetano de Odevelas. Existem muitas outras festas, comemorações, festas populares ou religiosas, em todo o Pará e também em todo o Brasil. Porém, eu coloquei só algumas aqui, só para exemplificar para vocês no slide. Contanto, repetindo, que festa tem que haver amizade e organização. Tudo bem? Legal, né? Vamos continuar. Observem bem a imagem de vocês aí no livro e também no slide, certo? No livro de vocês, no vocabulário, vamos ver o que significa a kermesse? Feira realizada ao ar livre, com sorteios, jogos e brincadeiras. Mais uma pesquisa para vocês aqui, para ilustrar o trabalho. Com a ajuda da comunidade, também do governo estadual ou municipal, as festas religiosas acontecem em grande escala. São reunidas milhares de pessoas para acompanhar as procissões. Já no caso das kermesses, que também acontecem com a concentração de muitas pessoas, são organizadas para arrecadar uma renda que é repassada para alguma instituição de caridade ou paróquia. Na paróquia, essa renda pode ficar também para ajudar a comunidade no que for preciso, no que for necessário, as pessoas que têm mais necessidade, certo? Nas kermesses, as pessoas realizam tarefas como brincadeiras, venda de acessórios feitos manualmente pelas próprias mulheres da comunidade. Venda de comidas e muitas outras coisas, né? É uma atividade que exige paciência, amizade, solidariedade e, claro, muita organização. Muito bem, galerinha. A kermesse, na verdade, ela está ligada à procissão, às festas religiosas, né? Que muitos grupos fazem e aí já organizam ali aquela kermesse para arrecadar ali um dinheiro, uma renda, né? Para a caridade, para uma paróquia, para que fique ali atendendo a comunidade, a população. Ok? Legal, né? Muito bem. Vamos continuar. A ação social aqui, na verdade, ela é reconhecida aqui como uma festa, né? Da população, das pessoas do bairro. Por quê? Porque vai atender a população de uma certa forma. Ali, eles não estão usando fantasias nem nada, mas é uma festa. Porque as pessoas vão receber ali um atendimento, né? E reunir ali uma rua, um bairro e receber ali tantas atividades, né? Sócio-educativas, né? Ou sociais mesmo para a comunidade. Essa ação social dispõe de diversos serviços para a comunidade, como emissão de documentos, corte de cabelo, avaliação nutricional, vacinação contra a gripe, serviços odontológicos, entre outros. E ainda o que é melhor é porque é gratuito. É isso mesmo. A ação social, pessoal, vocês acham que já devem ter participado. Ali é reunido algumas pessoas, né? Pode ser realizada pelas algumas pessoas da própria comunidade. Também pode ser feita pela polícia, por bombeiros, por algum órgão estadual ou municipal. A ação social, ela atende tantas pessoas, né? Naquele dia específico, né? Na ação social, as pessoas têm que se organizar. Têm que ter toda aquela pauta, um documento para mostrar ali qual é o horário que vai começar, o horário que vai terminar, quais são os serviços que vão ser oferecidos à população. As pessoas procuram muito a emissão de documentos, identidade, certidão de nascimento, carteira profissional. É muita procura sobre essa documentação. Claro, né? Todo cidadão deve ter a sua documentação. Deve ter, porque senão ele não vai comprovar, né? Ele é um cidadão e tem que ter a comprovação, um documento. Também as pessoas procuram muito as questões da justiça, serviço odontológico, né? Da nutricionista, enfim. Existem aí também serviço para as crianças, né? Brinquedos, brincadeiras. Olha aí, pinturas de rosto, né? É uma animação, é uma recreação, né? É uma diversão para a comunidade. Enfim, torna-se aí uma festa realmente para a população. Vamos ver agora, no próximo slide, um vídeo que fala um pouquinho mais sobre esse serviço. Vamos lá? A vacina contra a febre amarela foi apenas um dos serviços que a Vitória aproveitou na ação de cidadania. Sempre bom colocar as vacinas em dia. A gente nunca sabe quando vai precisar. É um reforço para a nossa saúde, né? E a mãe dela também não perdeu tempo. A dona Jardina atualizou o calendário de vacinas. Algumas já estavam com 16 anos de atraso. Porque com a corrida do dia a dia, nem todo mundo fica ligado se a sua vacina venceu com uma antitetânica, né? Com uma febre amarela. Faz 16 anos que eu tomei uma, 10 anos que tomei a outra. E a gente não procura, a gente esquece. A gente sabe ter muita corrida. O senhor Reginaldo estava interessado mesmo era na emissão de documentos. Muito bom para mim, para todas as pessoas que estão aqui. E a gente espera que tenha mais essa parceria do Rotary para atender a nossa comunidade. Não demorou muito para ele sair com uma carteira de identidade novinha. Teve gente que deu aquele tapa no visual. As ações fizeram parte de uma programação do Rotary Clube de Ananindeua. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho, é uma ação social, é um serviço para a população do município de Ananindeua. Mas, sobretudo, é a nossa missão em servir. Porque esse é o verdadeiro espírito rotariano, né? Servir antes de pensar em si. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, sobretudo para essa população. Que tanto carece de serviços assistenciais também. Muito bem, mas só um pouquinho o nosso vídeo para ilustrar nossa aula sobre o serviço social, a ação social. Tudo bem? Deu para entender, não é? Vamos começar agora a conversar sobre buscar seus direitos. Vamos ler? Veja na página do seu livro, na página 253. Se um bairro não oferecer nenhum espaço de lazer para seus moradores, o que as pessoas poderiam fazer para solucionar esse problema? Elas poderiam realizar campanhas para melhorar a qualidade de vida da comunidade. O que inclui ter espaço para o lazer. Por exemplo, os integrantes de uma associação de bairro poderiam seguir estas etapas. Primeiro, reunir-se para discutir o problema e apresentar sugestões. Ou seja, pessoal, em uma reunião do bairro ou da rua, não é falar por falar. Não é apenas apresentar o que está errado. Você tem que apresentar o problema e apresentar uma sugestão. Organizar um abaixo assinado pedindo às autoridades um espaço como, por exemplo, um parque, um jardim público, um imóvel que pudesse servir de clube, etc. Esse abaixo assinado, pessoal, alguém vai recolher os nomes das pessoas, de tantas pessoas que forem necessárias, quanto mais nomes, melhor. De pessoas das famílias que precisam de mudanças de melhoria naquele bairro, ok? Enviar o abaixo assinado para vereadores, subprefeito e prefeito. Comunicar a repórteres que estão fazendo essa reivindicação para a notícia sair na imprensa, tá bom? Se você observar o seu slide, a primeira imagem está aí, as pessoas reunidas, conversando, apresentando as dificuldades e também apresentar as sugestões, né? Cada um tem a sua vez para falar para que tudo ocorra corretamente. Na segunda imagem, a gente já tem um grupo maior, né? Ali na Câmara, né? De deputados, né? Vereadores. E ali com seus cartazes, com as suas faixas, representando a população, né? Da forma geral, ou seja, reivindicando. Nós queremos melhorias, ruas asfaltadas, iluminação. Iluminação e, não esquecendo, que é o nosso tema, o lazer. Trazer, né? Locais que as pessoas possam se divertir. Não sendo necessário, sair do seu próprio bairro, do seu município, para outro município, para poder se divertir. Existem tantas formas de diversão, né? Que aí a prefeitura, o governo pode realizar para essas comunidades. Tudo bem? Vamos continuar? Muito bem, pessoal. Faça o exercício, essa atividade, da página 254 do seu livro de história. E na próxima aula, vamos fazer a correção, ok? Mais um pouquinho sobre a qualidade de vida da comunidade. Veja a imagem do slide, as pessoas se reunindo, né? Para apresentar as dificuldades encontradas no bairro. Elas estão conversando com ordem e decência, sem brigas, sem confusões. Todos nós devemos procurar organizar nossa comunidade, como seres sociais que somos. Para que as pessoas responsáveis possam atender as reivindicações e promover o bem-estar a todos. Olha aí, mais uma vez, pessoal. Esse é um ponto muito importante, né? Tudo é importante. O lazer, as festas populares, as festas religiosas, os espaços para a gente poder se divertir no nosso bairro, na nossa rua, no nosso município. É importante a confraternização, não é? Muito bem. Aqui, a importância também é da comunidade se reunir de modo geral e conversar. Apresentar as dificuldades para a melhoria da nossa vida no bairro. Tudo bem? Mais uma vez, vocês estão observando, as pessoas estão conversando. Olha aí, o diálogo é tão importante, não é? Para que tudo venha a ser resolvido normalmente, com paz e com amizade e com a nossa querida organização e confraternização. Legal, né? Muito bem. Vamos continuar. Muito bem, galerinha. Esse foi o nosso assunto que fechou aí a parte de lazer. As nossas primeiras videoaulas, nós falamos sobre o lazer individual, né? O lazer da família, os tipos de locais na cidade, no campo, que as pessoas procuram para se divertir. E aqui, terminando, a diversão, o lazer do bairro ou do município, né? De forma geral. Então, aqui nós terminamos. Nas próximas aulas, nós vamos ver outros assuntos. Vamos ver já o que é bairro. E tem muita coisa legal para a gente ver, para a gente estudar. Certo? Não esqueçam de fazer o exercício. Se tiver alguma questão para você copiar no seu caderno, você coloca o nome da escola, você coloca a data que você está fazendo o exercício. Copie a questão no seu caderno, responda. E assim que voltarmos nas nossas próximas aulas, nós vamos fazer a correção. Tudo certo, pessoal? Galerinha, estudem. Leiam várias vezes o estilagem de vocês, o livro, que vai ficar tudo bem, tudo legal, vai ficar tudo fácil. Tá bom? Sejam espertos. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.